Olá, me chamo Bruna, sou estudante do Instituto Federal Campos Bento Gonçalves e faço parte do NEAP, que é o Núcleo de Estudo Afro-Brasileiros e Indígenas. Hoje eu vim falar um pouco sobre o dia da consciência negra, que no Brasil é comemorado no dia 20 de novembro. Essa data foi instituída em 1995, em homenagem à morte de 300 anos de Zumbi. Zumbi foi um grande líder contra a escravidão no nosso país e também representa a luta dos Afro-Brasileiros contra o racismo, a desigualdade social e a exclusão. E para celebrar essa data, o NEAP irá fazer a postagem de quatro vídeos contando histórias infantas juvenis, que serão disponibilizadas na página do YouTube do Instituto Federal Campos Bento. E também você pode seguir a nossa página no Instagram e ficar por dentro de todas as postagens.